Ah, 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 ai! Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas! Oh, 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 oh! DJ Goodog, se for pra putaria, porra! Se for pra putaria, porra! Se for pra putaria, porra! DJ Goodog, se for pra putaria! Esse é o DJ Kotaque, um prajudicador! Um prajudicador! Um prajudicador! Um prajudicador! Esse é o DJ Kotaque, um prajudicador! Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas! DJ Good Dog, senta a putaria porra! Sentaria, senta a putaria porra! Sentaria, senta a putaria porra! Esse é o DJ Kotaque, um prajudicador! 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 Didi Good Dog Senta putzaria Senta putzaria Senta putzaria Senta putzaria Didi Good Dog Senta putzaria Esse é o DJ Gotagi, um praibudicador! Esse é o DJ Gotagi, o cachorrão das putas! Esse é o DJ Gotagi, um praibudicador! 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 Um praibudicador! Um praibudicador, um praibudicador! Um praibudicador! Um praibudicador! Todos são vasco-não, um praibudicador! E as nõem randais Mas foda-se! Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Gutaque, um prêmio de cada vez Esse é o DJ Gutaque, um prêmio de cada vez Esse é o DJ Gutaque, um prêmio de cada vez Esse é o DJ Gutaque, um prêmio de cada vez Esse é o DJ Gutaque, um prêmio de cada vez Esse é o DJ Gutaque, um prego indicador Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas Esse é o DJ Gutaque, um prego indicador 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 Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas Esse é o DJ Gutaque, um prego indicador 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 Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas PRODU ESSE É O DIGIGE GUDOG O CACHURRÃO DAS PUTAS Didigo Dog Esse é o DJ Goodog, um prerudicador! Um prerudicador! Um prerudicador! Um prerudicador! Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas! Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas! Um prerudicador! 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 Esse é o DJ Gotaki, um preguiçador Um preguiçador Um preguiçador Um preguiçador Esse é o DJ Gotaki, um preguiçador Esse é o DJ Guthoque O cachorrão das putas Um preguiçador 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 Esse é o DJ Kotaque, um prajudicador! Um prajudicador! Um prajudicador! Um prajudicador! Esse é o DJ Kotaque, um prajudicador! Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas! DJ Goodog, santa putaria porra! Esse é o DJ Goodog, um prajudicador! Esse é o DJ Goodog, um prajudicador! DJ Goodog, um prajudicador! O saber do que eu faço? Prenda porra! Esse é o DJ Goodog! O cachorrão das putas! Não! Não, ah, 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 ah Didi Gutalk Espapada naia porra Espapada naia porra Espapada naia porra Esse é o DJ Goodog, o Cachorrão das Putas Esse é o DJ Goodog, o Cachorrão das Putas Esse é o DJ Goodog, o Cachorrão das Putas Provo de rádio! Provo de rádio! Provo de rádio! Provo de rádio! Sabe de rádio! Provo de rádio! Ahahahahahahahahahahe! Esse é o DJ Good Dog! O cachorrão das putas! ah ah DJ Good Dog! Vipá Putaria! vipB vip 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 Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das pães. 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 Esse é o DJ Good Dog, um pregudicador! Ai, esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas! Esse é o DJ Good Dog, um pregudicador! Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Gutaque, um prego de canção Esse é o DJ Good Dog O cachorrão das putas DJ Good Dog Senta putaria Senta putaria Senta putaria Senta putaria DJ Good Dog Senta putaria É o Ser o DJ Good Dog O praiaza Samo Um praiaza Um praiaza Um praiaza Um praiaza Pursa Um praiaza O praiaza Senta поiaza Tô com muita comedores! Ahahahahahahahah Esse é o DJ Good Dog O cachorrão das putas DJ Good Dog Senta putaria porra Senta putaria porra Senta putaria 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 Tão que cuidar Esse é o DJ Good Dog O pregó durante! O pregó durante! O pregó durante! Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Oh! 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 Didi Good Dog, cita putaria porra Esse é o DJ Gotaki, um prémuticador Um prémuticador Um prémuticador Um prémuticador Esse é o DJ Gotaki, um prémuticador Esse é o DJ Gotaki, um cachorrão das put... DJ Gotaki, um prémuticador 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 Esse é o DJ Gotaki, um prejudicador 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 Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Gutaque, um prago de caixão Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ GoTag, um pregundicador Um pregundicador Um pregundicador Um pregundicador Esse é o DJ GoTag, um pregundicador 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 E aí Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Gotaki, um pregundicador Um pregundicador Um pregundicador Um pregundicador Esse é o DJ Gotaki, um pregundicador